A 3 de março de 1883 nasce no Fonchal o pintor Henrique Franco de Sousa. Em 1902 é discípulo de Colombano Bordal Pinheiro na Academia Real de Belas Artes de Lisboa. Dez anos depois vai para Madrid e mais tarde Paris, onde sofre a influência dos pintores Manet e Cézanne. No regresso à Madeira em 1920 torna-se professor e mantém a atividade artística entre o Fonchal, Lisboa e Paris, realizando várias exposições. Torna-se professor de pintura na Escola de Belas Artes de Lisboa em 1934 e produz diversos trabalhos de pintura decorativa. Dedicou-se ao estudo da pintura a fresco, deixando a obra em Lisboa, nomeadamente na Casa da Moeda, na Igreja de Nossa Senhora de Fátima e na Igreja de São João de Brito. Faleceu a 18 de Agosto de 1961.